Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal AgroBrasil. Meu nome é Jonathan e no vídeo de hoje a gente vai estar falando sobre quais que são as linhas gerais que você tem que conhecer para a gente fazer uma boa adubação do feijoeiro. Se você tem interesse nesse tema, fica comigo e a gente se vê depois da vinheta. Então estamos aqui já na tela do meu computador e é importante que eu fale que como no vídeo anterior do milho a gente não vai fazer estratégia da adubação, porque eu já fiz um vídeo com estratégia de adubação mas eu acho que fica muito cansativo, muito chato também. Isso aqui depende da realidade que você tem aí na sua região. Como que é o teu tipo de solo, quais que são os teores dos nutrientes nas tuas análises qual que é o material genético que você vai utilizar. Então a estratégia de adubação, quem tem que fazer é você junto com o seu técnico. Aí tá, ou você mesmo, se é um profissional da área, fazer a estratégia de adubação porque qualquer estratégia de adubação que eu der aqui vai ser aplicada a um público muito pequeno. Por isso é mais legal que a gente faça com as linhas gerais de adubação do feijoeiro. Tá ok? Então vamos lá. Se você tiver alguma dúvida e quiser entrar em contato comigo, eu deixo meu e-mail na descrição. E também já aproveita, já deixa um like nesse vídeo que não custa nada e ajuda bastante a gente a continuar produzindo mais vídeos como esse. E também se inscreva no canal se ainda não é inscrito e você tem interesse em temas como esse. Tá ok? Vamos lá então. Para calagem, muito importante que a gente saiba qual que é a saturação por base ideal para a cultura do feijão. Então é de 70% e você tem que fazer a calagem toda vez que estiver abaixo de 60% a tua saturação por bases. E o que que tem por... você tem que fazer, né? Fazer o planejamento com antecedência. A adubação nitrogenada. Ela é uma leguminosa. Ela fixa nitrogênio. Existem alguns inoculantes para a cultura do feijão. Porém, ela tem um pouco mais de dificuldade do que a soja na questão de fixação de nitrogênio. Então, por isso que é indicado, na maioria dos manuais por aí, é indicada uma dose inicial para o feijoeiro de nitrogênio. Então, o que que tem aqui no manual que eu estou utilizando é indicado de 15 a 30 quilos de nitrogênio na semeadura. E ainda uma adubação de cobertura de 30 a 60 quilos de N, quando tiver de 2 a 4 trifólios no estágio de desenvolvimento. Mas o que que tem aqui? Para evitar questões operacionais, fazer, tentar pelo menos, fazer, dar preferência para uma adubação inteiramente na semeadura. É isso que eu recomendo, tá? Mas você pode fazer esse parcelamento também. Mas por uma questão operacional, é interessante, então, que você planeja ou pelo menos tente fazê-la inteiramente na semeadura. Aí, tá? Para economizar dinheiro para você também. Aduação, então, com fósforo e com potássio. Existe essa variação dependendo dos teores de fósforo e potássio na tua área. Varia de 50 a 120 quilos de fósforo e de 30 a 80 quilos de K2O de potássio. Então, algumas boas fórmulas para o feijão que eu encontrei aqui, você pode ver se tem na sua região. É o 82412, 62612, o 82015. Sempre lembrando uma coisa, de você fazer uma estratégia de adubação adequada e uma estratégia de adubação que também condiz com a sua realidade que você tem. Outros nutrientes. 30 quilos de enxofre, se ele estiver em níveis baixos no solo. Então, aí existem várias fontes de enxofre. Como eu já falei no formulado, se for a partir de superfosfato simples, vai ter enxofre. Se for a partir de sulfato de amônio, vai ter enxofre também. Se você estiver utilizando esterco bovino ou esterco de frango, também vai ter enxofre. Então, você tem que se atentar a como é que estão esses níveis de enxofre no teu solo. Se eles estiverem em baixos, aí você dê prioridade para um fertilizante que já contenha enxofre na sua formulação. Não precisa fazer uma adubação exclusivamente para o nutriente de enxofre. E de 1 a 2 quilos de zinco e 1 quilo de boro por hectare, preferencialmente no solo, junto com a semeadura. Mas também você pode fazer ele com adubação foliar. Porém, como o feijão é de ciclo bem curto mesmo, é difícil você fazer essa adubação foliar com precisão e com eficiência. Quer dizer que não dá para fazer? Dá para fazer e dá para você ter bons resultados, mas como o ciclo é curto, você pode ser que não tenha muita eficiência. Por isso que é indicado fazer na semeadura, adubação com zinco e com boro. Tem alguns formulados que já vem com micronutrientes, aí é de você encontrar. Tá ok? Então, quais que são as indicações aqui? Fazer sempre a construção de fertilidade, é uma coisa que eu indico bastante, com 10 toneladas por hectare de esterco de frango, para você aumentar CTC, para você fornecer micronutrientes, para você fornecer outros macronutrientes, que são benefícios para o seu solo, para melhorar a biologia do solo. Então, esses adubos orgânicos aqui, eles são bem benéficos, eles conseguem ano após ano melhorar os níveis de fertilidade e também te propiciam que ano após ano você aumente a produtividade. Escolher bons materiais genéticos. As empresas privadas não estão fortemente atreladas a um melhoramento genético de feijão, mas empresas públicas, principalmente Embrapalas e o Iapar, aqui do Paraná, eles estão sempre fazendo pesquisas com novas cultivares de feijão, novos materiais genéticos. Então, se tem já boas opções, boas cultivares para você escolher aí outras coisas. Boa assistência técnica, a cultura do feijão é muito sensível, então você tem que estar sempre em cima. Como eu falei aqui, muito cuidado no manejo. A cultura do feijão é de ciclo curto, ela varia de 80 até 90 dias. Então, qualquer erro que você tiver, qualquer seca prolongada que você tiver, você pode perder toda a cultura do feijão. Se chover muito na época da colheita, você pode perder tudo também. Então, tem que ter bastante cuidado na hora de plantar feijão, para você ter bons critérios, além da adubação, para você cuidar também com fatores sanitários, com fatores de pragas, para você conseguir uma produção adequada. Porque a cultura do feijão, você pode perder tudo aí, se você não estiver muito atento às questões do manejo da cultura ao longo do ciclo. Tá ok, pessoal? Então, o vídeo de hoje foi isso. Se você gostou do vídeo, não se esqueça de deixar o seu like para o YouTube recomendar esse vídeo para mais pessoas. Se inscrever aqui no canal, também deixa no link o nosso curso profissional de avaliação de fertilidade do solo. Entra lá, está com preço muito especial e você pode se especializar nessa área junto com a gente de avaliação de fertilidade do solo. Tá ok? Então, até o próximo vídeo. Tchau, tchau. Tchau, tchau.